Música Falou rapaziada, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui velho com um negócio que eu achei muito novo Pra mim e eu acho que é novo Pra vocês também velho É um mod velho Do Pixelmon, do próprio site do Pixelmon Só que mano, de um jeito diferente É como se fosse um novo mod do Pixelmon Tá ligado? Então velho Não sei se vocês vão curtir, eu vou curtir Mano, porque isso vai me lembrar muito Da minha infância galera, porque eu jogava esses cards De Pokémon, tá ligado? Então velho Se você gosta mano e quer que Tenha mais aqui no canal velho, deixa o seu like Agora no vídeo aí, beleza? Que é muito importante mesmo galerinha Mas bom, o que que é galera? Bom, eu tô aqui num servidor, não tem muita gente velho Porque quase ninguém sabe sobre o servidor Tá ligado? E ó, vocês tão vendo aqui Isso daqui é tipo uma arena de batalha de cards velho Cada card, tipo cada Pokémon Vai vindo esses cardzinhos aqui, tá ligado? Esses daqui se eu não me engano são as energias velho Mano, muito massa Sério, muito massa mesmo velho Bom, eu vou abrir e ter umas minhas Cartas com vocês que eu comprei aqui galera E vamos ver o que que elas vêm aqui né velho Vamos lá, primeiro card Ó, primeiro booster pack Vamos abrir Ai meu Deus Ai meu Deus Ai veio o Mestario O Andratini Veio o Ratatá Veio um... 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 Um Alrant Um negócio de coisa Cadê? Um Caterpie Um Coffin Um Bill Calma que eu tenho que ir pra lá Tem que abrir aqueles dois lá também Um Machoke E um Sun Drill Beleza Veio coisas bacanas né velho Ó, minhas cartas são todas aqui na minha mão Nossa, que bacana velho Que massa Que massa Que massa Widow Beleza, card brinde Vamos abrir O que que é isso daqui velho O que é isso daqui É meu deck Digamos assim Não sei Vamos ver Ahn... Não Ó, fóssil booster pack Vamos abrir aqui Beleza Abrir Ahn... Meu inventório tá full Ixi, as minhas cartas estão voando pra fora Não, 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 não Aqui Energia Beleza Dragonite Caraca Veio um Dragonite Lol 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 Lol, 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 lol Deixa eu pegar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pega isso daqui Pega isso daqui É... O que eu posso jogar fora Eu posso jogar fora isso Caraca Cadê meu Dragonite Cadê meu Dragonite Cadê meu Dragonite Cadê Cadê meu Dragonite Meu Dragonite Meu Dragonite Não, 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 não Cadê meu Dragonite Cadê o meu Dragonite Mano, cadê meu Dragonite Aqui Aqui as cartas Nossa senhora Meu Deus, que susto que eu tomei Tá, vou jogar fora isso É o Will, né Beleza Eu vou jogar fora O que eu posso jogar fora A tocha Beleza O Golem E vou jogar fora isso daqui também Cadê meu Dragonite Ai, abri Ai, meu Dragonite Meu Dragonite Beleza Eu posso guardar aqui as minhas cartas Posso Beleza Nossa, ótimo Ótimo Vou guardar todas aqui então, velho Nossa, mano Eu peguei um Dragonite, velho Caraca, mano Caraca Beleza Aqui eu posso comprar outras cartas É isso? Ah... Digamos que não Tá, beleza Isso daqui é o que? É o Kabuto Beleza E aqui é um outro Um outro Buster Pra quem não sabe Buster, velho É aqueles cardzinhos, galera Que vem em... Que vende em banca Tá ligado? Tudo mais Só que aqui No coisa, velho No Pixelmon, velho Vamos lá Vamos abrir Vamos abrir aqui Vamos ver, beleza Dig Puff Energia de plant Sem querer Bells Pro Raidon Uma Eevee Beleza Olha que legal Olha o Eevee Curter Beleza Beleza Pegamos mais bastante carta aqui Beleza Tá Eu tenho mais alguma coisa aqui Card Brinder Ah, Card Brinder é o coisa, né É o que abre Sounds real Welcome Card Beleza Então eu não tenho mais Buster, digamos Não, não tenho mais Buster Ah, entendi 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 Tá Agora pra mim batalhar, mano Se eu não me engano Eu tenho que vir aqui Não tem, ó You have to All deck to join Eu tenho que montar o meu deck Digamos assim Deixa eu soltar a barra deck Que dá Não, não dá nada Ah Mano, eu tive que montar o meu deck, né Cara Tive que montar Será que isso daqui é o meu deck? Cadê o Binder, mano? Ó Será que isso daqui é o meu deck todo? Que eu vou Ah, vou colocar qualquer carta, vai Aí a gente vai Beleza Ah Entendi Nossa Tem vários bagulho pra pôr aqui, ó Eu posso fazer vários decks, ó Eu posso fazer 24 decks Você vê que Hum Entendi Mais ou menos Tô entendendo A jogada, mano Tô entendendo Hum Tipo, fada Não tenho nada Opa, tem um Mega Venom Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Porque daí Ele fica pra mim também, velho Será que eu consigo pegar? Ou ele é boss? Ai, ele é boss, mano Dá pra batalhar? Dá pra batalhar Nossa Eu não sabia disso Caraca Que louco, velho Que louco Sério Que bagulho Massa, mano Sério Que bagulho massa Hum Eu queria saber Como que eu compro essas cartas, cara Deixa eu ver Hum Bom, galerinha É infinito Essas energias pelo mapa Que você pode craftar depois Tá ligado? Você pode Opa, tem itens aqui Itens Beleza Deixa eu pegar essas energias aqui, ó Essas energias, mano Elas servem pra Tipo, dar o poder pro Pokémon Digamos assim Tá ligado, galerinha? Então é muito útil mesmo E agora eu peguei papel, velho Eu consigo craftar as minhas cartas, mano Ô, é muito louco, galera Sério É muito louco Isso me lembra muito a minha infância, velho Sério Meu Deus Ô, muito da hora mesmo, mano Eu tô achando muito massa, velho E se vocês gostarem, velho Eu vou querer fazer meu deck fera aqui, mano Tá ligado? Fazer um bagulho louco mesmo, mano Tá ligado? Ó, tem um cara ali Tem um cara ali, tem um cara ali Vamos pegar uma ideia com ele Ele não vai me matar, né? Acho que não dá de me matar E aí, cara? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, tiozinho? O que ele tá fazendo? Ah, ele tá matando o Charizard lá Ah Vai, vai Será que ele consegue matar? Vamos ver Tá usando a C-Viper dele Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver E eu acho que o Charizard vai dar muito item pra ele Tá ligado? Entendi, velho Entendi Caraca, tô gostando, mano Hum, então a gente tem que plantar cana também Nesses Hum A gente tem que comprar, tipo, o terreno Velho, é bem bacana, cara Nossa, mano É bem massa mesmo, velho Caraca, mano Que negócio da hora, velho Sério, eu tô gostando muito, velho Deixa eu ver se eu consigo graffitar já as minhas cartas agora Calma aí Ah Consegui graffitar agora Com papel Ah Tô entendendo Ah, moleque Tô entendendo, galerinha Tô manjando, mano Tô manjando aqui com o bagulho, mano Hum Vamos ver, ó Aqui, ó Isso daqui é o quê? É uma energia lutadora Vamos dar um pião, velho Que vai que a gente consegue encontrar alguma coisa, mano Mais energia Sei lá, tá ligado? Tipo, a árvore não é muito importante Só que, velho Aonde que vai pra pegar as plantas, mano? Tipo, ó Eu não consigo quebrar, por exemplo, bloco Ah, aqui eu consigo já Entendi Então aqui eu tô na área que eu consigo fazer o que eu quiser, né, velho Entendi, entendi Caraca Da hora Nossa, foda Foda Caraca Que massa E, velho Não tem muita gente online, velho Por isso que vocês quiserem entrar, galera É só vocês irem no site do Pixelmon, velho E eu vou deixar aí pra vocês baixarem, beleza? Pra quem quiser jogar aqui comigo, mano Eu acho que é um bagulho bem bacana Eu não sei se vocês vão querer jogar Não sei Isso daqui eu consigo quebrar já, esse bagulho Ah, eu consigo quebrar Que da hora Tipo Pegar as coisas eu não consigo dos outros, né Eu acho que eu não vou conseguir Deixa eu dar uma olhada aqui É, não tenho permissão pra usar isso daqui Nem pra realar Nem pra abrir Nem pra fazer nada, ó Se quiser quebrar a cama eu não consigo Entendi Mas aqui, por exemplo, eu consigo Aqui eu consigo Ah Bacana Bacana, bacana Tá, então vamos Andar por esse mapa aqui Infinito, mano Ver se a gente encontra papel Ou cana de açúcar, velho Porque vai ser muito importante pra gente, velho Vai ser muito importante pra fazer nossas cartas Tá ligado? Vou dar um pião aqui Ver se eu encontro alguma coisinha de interessante Bom, galera Já que eu peguei algumas aqui, ó Peguei 37, velho Então vamos fazer aqui alguns papéis, velho Ó 29 32 38 Eu vou guardar isso daqui Porque acho que não vai ser tão necessário pra gente agora, né, velho E depois Pra plantar é mais fácil o papel, né, velho É mais fácil a gente plantar Do que Do que ficar gastando todos, tá ligado? Ó, mais cana aqui, mano Que serve pra gente fazer papel depois, tá ligado? E é muito importante mesmo, velho Bom, deixa eu ver se mais pra cá tem também Vamos dar uma olhadinha Uma olhadinha bem por cima aqui Ver se tem Acho que não Beleza Agora, velho A gente aperta N aqui E a gente começa a fazer nossas energias, tá ligado? A gente pode vir aqui, ó Fazer Craftar energia, ó Custa R$1,25 aqui Eu tenho 38 73 Isso daqui Hum Daí eu troco por carta lá, né Deixa eu craftar Hum Aí eu fiz Um Blackfire Comando Comando Beleza Aí se eu vim aqui, ó Eu posso trocar, mano Tipo Eu posso comprar É alguma coisa do tipo, tá ligado? Hum Ou tem que fazer mais? Não sei, mano Calma Blankfire Blankfire Card Hum Entendi Ah, 10 cartas Ficou mais caras, tá ligado? Eu entendi Eu tô entendendo Mais ou menos Como que funciona, cara Tô entendendo A jogada Deixa eu fazer mais uma É... Beleza Eu tenho mais bastante papel, né? Beleza Aí se eu apertar aqui E vim aqui Eu posso comprar esses Pokémon Mas quanto que ele custa, velho? Como que eu pego ele aqui? Isso que eu não tô entendendo, tá ligado? Hum Calma, deixa eu dar uma pesquisada aqui, galerinha Bom Eu tô entendendo, galera Mais ou menos Mas eu vou ter que, tipo Juntar muita coisa, mano Juntar muita energia Pra fazer o meu deck Mas, mano Eu já vou conseguir fazer um deck Muito absurdo, galera Porque eu... E, mano, eu já tenho um Dragonite, velho A sensação disso, ó Deixa eu ver o meu Dragonite Cadê ele? Card Blinder Aqui, ó Quero ver ele Cadê o meu Dragonite? Eu preciso do Dratini, né, mano? Eu preciso do Dragonair agora, mano Olha aí, meu Dragonite Dragonite Aqui Ó Ele tem o Slam, velho Você vai jogar duas moedas, tá ligado? E se o ataque der certo Você dá 40 40, tipo, duas vezes Algum bagulho assim, velho Nossa, mano É muito massa, velho É muito massa, mano Olha isso Tipo, a resistência Mano É muito massa, mano Sério É igualzinho os cards Que eu jogava antigamente mesmo, galera É muito massa mesmo, velho Bom Não sei se eu vou trazer mais vídeos Tipo assim pra vocês Se vocês quiserem Eu posso trazer, tá ligado? Se vocês deixarem um feedback bem bacana Eu posso trazer sim Numa bolsa Isso daqui é de alguém? Eu não tenho... Ah, tá Não tenho permissão Não, mano Eu vou ter que fazer o meu deck, tá ligado? Então, velho Se vocês curtirem Eu posso trazer, mano Mais, mais, mais Pra vocês depois Depois, beleza? Deixa eu ir pro spawn, mano Ver se tem alguma coisa aqui Acho que não tem não, né? Não tem não Eu consigo já batalhar? Não sei Porque primeiro é melhor fazer o meu deck, né? Não É, eu tenho que fazer o meu deck mesmo Mas é isso aí, galerinha Bom, se curtiu esse vídeo Deixa o seu like Sobrando aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza, galera? Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Vocês sabem Valeu Falou E aí E aí E aí